O Diretor-Geral do Emprego, Danielson Borges, revelou hoje os dados do desemprego em Cabo Verde, segundo apontou, a maioria dos desempregados é jovem, com idades compreendidas e entre os 15 e os 35 anos, destas maioria é mulher. A intensificação da qualificação dos jovens e reduzir o número de jovens fora do sistema do emprego, da educação e da formação profissional são alguns dos desafios elencados pelo Diretor-Geral do Trabalho, Danielson Borges, que reforça esta acerção com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas. Segundo os dados do INE, o INE identifica que temos uma população inativa, um conjunto de cerca de 193 mil indivíduos, com 15 ou mais anos, que não está empregada, que não estava empregada, nem desempregada, e não está disponível para trabalhar ou à procura do emprego no período em referência, segundo os dados do IMC de 2020. A situação dos 77 mil jovens na faixa etária 15 a 34, desempregados, e que não estava a frequentar um estabelecimento de ensino ou de formação profissional no período de inquérito, representa cerca de 40% dos inativos, sendo 35% desses na faixa etária 15 aos 34 anos. Daí que Danielson Borges salientou algumas razões desta inatividade conforme dados recolhidos junto desses jovens. Mas vale salientar que 29% dos inquéritos referiram que não há emprego, outros 23% alegaram as razões da inatividade por causa de invalidez ou doença, e 17% indicaram razões familiares. O volume dos NITs é composto pela grande maioria dos jovens, ou seja, 70% dos NITs são jovens na faixa etária 15 aos 35 anos. Maioritária, principalmente, são as mulheres com uma taxa de 53% e, claramente, na faixa etária dos 25 a 35 anos. O empoderamento das mulheres cabo-verdianas também é um dos desafios a ser combatido, isto porque, conforme disse o titular da pasta das finanças, do fomento empresarial e da economia digital, os homens dedicam mais tempo ao trabalho remunerado do que as mulheres. Os homens dedicam mais tempo ao trabalho remunerado do que as mulheres. E nós temos que olhar também para essa perspectiva e criar as condições para o melhor empoderamento das mulheres cabo-verdianas em todas as ilhas de Cabo Verde. Durante todos os ciclos de vida ativa, os rendimentos do trabalho dos homens são em meros superiores aos das mulheres. E as desigualdades de rendimento são consequência do acesso diferenciado ao mercado de trabalho entre os sexos. Mais um aspecto também a ser levado em devida conta. O reforço do investimento na qualificação da empregabilidade e no empreendedorismo são algumas das medidas a serem tomadas pelo governo de Ulisses Correia e Silva para pôr cobro a esses desafios, disse Danilson Borges. Considerando esse desafio em matéria de emprego e empregabilidade e da qualificação de mão de obra e da integração dos jovens NIT no mercado de trabalho e da redução da taxa de desemprego, o governo propõe o reforço do investimento na qualificação e na empregabilidade e no empreendedorismo como instrumentos para reduzir os jovens NIT. Reduzir o desemprego, reduzir o número de jovens NIT através de massificação de implementação de políticas públicas, nomeadamente melhorar o acesso à formação profissional, melhorar o acesso ao mercado de trabalho e promover o acesso ao empreendedorismo, acesso ao financiamento através de vários programas do ecossistema. Por sua vez, Olavo Correia, que defendeu a transição do emprego informal para o formal, assegurou que a Cabo Verde tem um mercado de trabalho que praticamente exclui os jovens. A obrigação do poder público finalizou é proporcionar as oportunidades aos jovens, mas cabe também a cada um identificá-las e aproveitá-las, isto porque a intenção do governo é que todos vivam do seu próprio esforço e não dependam de terceiros.